Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fichels, e eu fiz um post nas minhas redes sociais pedindo pra vocês me mandarem perguntas pra eu responder aqui em vídeo, eu fiz lá no meu Twitter, no meu Instagram e também aqui na aba comunidade do canal, então se você não costuma olhar a aba comunidade do canal, dê uma olhadinha lá que eu tô sempre postando atualizações, e se você ainda não me segue no meu Instagram e no meu Twitter, né, são arroba luckfichels, e eu também tô sempre fazendo lives lá na Twitch, agora eu faço normalmente durante a semana no período da tarde, então você pode ler ou ser produtivo, enfim, durante as tardes comigo, e tenho feito também quarta-noite, fim de semana, às vezes à tarde ou à noite também, então assim, tem horário pra todo mundo poder participar, então não deixe de me seguir lá na Twitch. Antes da gente começar então, já curtam o vídeo ali embaixo, também se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Então vamos lá, vamos ver as perguntas que eu separei aqui pra responder nesse vídeo. A primeira pergunta é da fab.reads, ela perguntou qual o seu livro favorito da Holly Black. Pra quem não sabe, a Holly Black é a minha autora favorita, eu amo demais, e o meu livro favorito da Holly Black, na verdade, é uma série, né, que é a série das Crônicas de Spider-Ey, que trouxe aqui o Guia de Campo, que é o primeiro livro pra representar toda a série. Ele também foi lançado lá fora como um livro único, né, então assim, é a pergunta que vale, né, como o meu favorito da Holly Black, dá pra dar uma roubadinha assim. Gosto muito dessa série, é uma série onde os nossos protagonistas, né, que são dois irmãos gêmeos, o Jared e o Simon, juntamente com a Mallory, que é a irmã deles, que é um pouco mais velha, eles vão morar numa casa vitoriana, numa mansão meio caindo aos pedaços, e lá eles descobrem que existem seres fantásticos ali do povo das fadas ao redor daquele lugar, ao redor daquela casa, e a gente é apresentado pra vários mistérios ali, várias descobertas, então assim, é uma série de livros com muita fantasia, muita aventura, e eu amo demais. Apesar de ser uma série de livros infantil, ela tem algumas coisas assim, um pouquinho mais creepy, um pouquinho mais pesadas, e eu amo demais. Aí o Caio, maravilhoso Caio Rossan, que é um autor nacional, que inclusive eu já li o livro dele, que é o Marcados, que é um thriller YA incrível, inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, se você quiser saber mais, acessa ali em cima nos cards. Ele fez várias perguntas assim, que são tipo papum, sabe, pra responder rapidinho. Então ó, a primeira delas que ele fez, YouTube ou Twitch, né, qual que eu prefiro? Bom, assim, eu gosto muito do YouTube, né, o YouTube assim, é a minha rede social favorita, só que eu tenho gostado muito de estar na Twitch, porque a Twitch, ela acolhe muito mais produtores de conteúdo do que o YouTube, sabe, eu acho que tá aí, eu acho que é a grande diferença entre o YouTube e a Twitch. Caio perguntou, e o coraçãozinho? Muito vazio, como sempre, muito gelado, aqui, brincadeira. A outra pergunta dele foi, o mundo virtual te deu alguns presentes pra vida? Sim, me deu muitas pessoas incríveis, inclusive você, Caio, maravilhoso, e amigos incríveis, maravilhosos, que eu vou levar pro resto da vida. A outra pergunta do Caio foi, qual o seu estilo literário favorito? E a fantasia, né, o gênero que eu mais gosto de ler é a fantasia. Ele perguntou, quais booktubers você tem mais contato? Eu tenho contato com bastante booktubers, principalmente booktubers menores, assim, a gente meio que se une, sabe, porque é muito difícil pra quem, né, é menor e tal, pra pessoas que tão começando, então eu tenho amizade com quase todos os booktubers, assim, é muito legal, e com os que eu não tenho ainda, quero muito ter um dia. A outra pergunta dele é, como tem sido a vida durante a pandemia? Então, ela tem sido difícil, assim, porque a gente tá sempre com medo, né, sempre com aquela sensação de angústia, e ficar isolado socialmente é complicado também, né, eu tô fazendo a faculdade de forma remota também, tá sendo bem difícil, bem complicado. A outra pergunta dele foi, dicas pra não surtar e sair por aí correndo pelado na rua? Gente, boa pergunta, que olha, às vezes o surto vem, sabe, o surto faz assim, nossa, eu tô, eu ando muito surtado da vida, tanto que eu fiz aqui um vídeo de desabafo no YouTube, vocês podem acessar ali em cima nos cards, falando sobre faculdade, sobre vida pessoal, sobre YouTube, enfim, sobre tudo, eu ando meio surtado mesmo, então eu acho que eu não consigo responder essa pergunta do Caio. A outra pergunta dele foi, qual a pior leitura que você já fez? E foi, Don Quixote, é um livro que eu li no Ensino Médio, eu acho que eu li a versão adaptada, eu li Obrigado, eu não gostei nem um pouco, eu acho que é o pior livro que eu já li. Ele pediu também pra eu me definir com três qualidades e três defeitos. Hum, acho que vamos começar pelos defeitos que é mais fácil, né, eu acho que insegurança, ansiedade e pessimismo, eu acho que eu sou muito essas três coisas, qualidades, eu acho que eu sou muito fiel, eu acho que eu sou muito inocente, eu acho que isso eu até, eu não sei até que ponto isso é uma qualidade de um defeito, mas eu me sinto inocente de forma geral, assim. E uma última, pra fechar as três de qualidade, acho que eu sou muito alegre, ao mesmo tempo que eu sou, né, bem assim, eu acho que contrasta um pouco com os defeitos, né, mas enfim, eu sou uma pessoa bem alegre, bem pra cima, apesar de eu, né, ser assim um pouco, né, complicado, de questão de não acreditar em mim, esse tipo de coisa, mas é isso. Liste oito convidados reais para uma festa improvável se o mundo fosse perfeito. Meu Deus, essa é muito difícil, oito convidados, vamos lá. Você, Caio, iria convidar, não é então improvável, mas tudo bem. Chris Evans, Avril Lavigne, hum, deixa eu ver quem mais. Gente, convidados improváveis. Ai, gente, difícil, faltam cinco ainda. Quem mais improvável? A Xuxa, eu acho que seria bem improvável também. A Maísa, das cinco. A própria Holly Black, né, minha autora favorita, por que não convidá-la? A minha mãe também convidaria ela para uma festa perfeita, aí já deu sete, né, eu acho, se eu não perdi a conta. E o último convidado, deixa eu ver... A Tatiana Maslany, que é atriz de Orphan Black, eu acho que isso daria uma festa, assim, muito louca. Capitã Marvel ou Feiticeiro Escarlate? Eu prefiro Feiticeiro Escarlate porque eu gosto muito dos poderes dela e da forma como ela usa os poderes, enfim, eu gosto bastante da personagem. Falcão, o Soldado Invernal. Gente, assim, eu gosto muito do Sebastian Stan, eu não tenho, assim, tanto apreço pelo personagem do Soldado Invernal dele, mas eu gosto muito do ator. E tanto de personagem quanto de ator, eu acho que eu gosto mais do Falcão, sabe? Eu acho que o Falcão é um personagem incrível, principalmente depois dessa série que teve, que foi maravilhosa. Olha, gente, Falcão, com certeza. Qual o seu time de pokémons favoritos da primeira geração, com seis pokémons, né, no caso, e não vale lendários? Da primeira geração, então, vamos lá. Charizard, Lapras, Scyther, Vaporeon, minha mão tá toda torta, mas é isso aí. Nine Tails e Dratini. Acho que esses são seis pokémons que eu gosto muito da primeira geração. A última pergunta do Caio foi... Qual a capa mais bonita de um livro que você já leu? Eu acho que essa capa aqui de Coraline, que é da edição de 10 anos, né, de aniversário de Coraline, que a Intrínseca lançou, né, trouxe pro Brasil com essa capa. A edição, inclusive, né, ela é maravilhosa, lindíssima, corte perfeito, capa dura. E eu acho que essa é a capa mais bonita mesmo que eu tenho, eu acho maravilhosa. A próxima pergunta é da Bel, né, Gisebel. Ela perguntou quais são as cinco coisas que você não viveria sem. Em primeiro lugar, minha mãe, com certeza. Não viveria sem produzir conteúdo pra internet, porque a coisa que eu mais amo é produzir conteúdo. Água, literalmente. Ah, vamos colocar umas coisas bestas aí também, vamos lá. Comidas gostosas, assim, tipo, sei lá, bolo, pizza, lasanha, essas coisas assim. E Yavlavim, vamos lá. Acho que são aí umas cinco coisas, umas bobas e umas muito importantes. Acho que tá bom, né? O Fê fez uma pergunta que não coube que ele tinha passado no WhatsApp e daí não tá o print aqui. Mas ele tinha perguntado mais ou menos assim. Se eu pudesse escolher dois autores pra criar uma obra perfeita, como que seria essa obra, né, sobre o que que seria. Eu acho que seria mais ou menos isso a ideia dele. Eu juntaria, com certeza, a Holly Black e o Neil Gaiman, porque eu acho que eles fazem fantasia com uma pitadinha creepy, assim. E traria uma história de fantasia, né, de um gênero de fantasia. Com essa coisa toda que eles trazem, essa coisa meio dark, essa coisa, assim, incrível que só eles sabem fazer. Eu acho que seria o livro perfeito pra mim, uma parceria desses dois. A Tati, Tati Durence, que inclusive tem canal aqui no YouTube, vou deixar ali em cima nos cards pra vocês. Ela perguntou qual tipo de vídeo você mais gosta de gravar. Eu acho que o vídeo que eu mais gosto de gravar é o vídeo de resenha. Pena que tem bem poucas pessoas que gostam de assistir resenha hoje em dia, né. Antigamente no Booktube bombavam as resenhas. Agora hoje em dia quase ninguém assiste, mas é o que eu mais gosto de gravar. Porque a gente, depois de ler o livro, a gente se prepara, faz roteiro, tudo assim. Faz um vídeo super incrível e quase ninguém assiste, mas tudo bem. E é um tipo de vídeo que eu realmente gosto muito de gravar. Gosto também bastante de gravar tibiar, leituras do mês, mas o que eu mais gosto mesmo é resenha. A Thaís perguntou, a Thaís Bergman, maravilhosa também, que tem canal aqui no YouTube. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês. Ela fez duas perguntas. A primeira delas foi qual vídeo você mais gostou de gravar pro seu canal? Eu gostei muito de gravar o React de Red Above Water, que foi o single de recomeço, né. O single de retorno da Avril Lavigne. Foi um vídeo que eu me emocionei muito, porque depois de tudo que a Avril passou, com a doença dela e tudo mais, assim, foi muito bom ver ela de novo num clipe, numa música, sabe. Tanto o react do clipe, quanto o react da própria música, eu amei muito. E o outro, que é um vídeo que tá em destaque aqui no canal, é o vídeo que eu fiz sobre a trilogia Gris, e um pouquinho sobre a série de TV, Shadon Bone, e eu amei demais como ficou esse vídeo, eu amei demais o resultado. A outra pergunta da Thaís foi, você tem algum critério específico pra montar tibiar, ou você vai no que tá afim na hora mesmo? Normalmente eu vou, tipo, catando os livros, assim, eu penso, tipo, ah, eu quero ler esse livro, esse livro, esse livro, e monta tibiar, basicamente isso, eu penso o que eu tô afim de ler, mas normalmente eu costumo colocar pelo menos umas duas, três fantasias, e um livro mais levinho no meio, dois livros mais levinhos, enfim, normalmente eu costumo montar assim. A Yas Maravilhosa, minha amiga da faculdade, ela perguntou, qual o livro que mais te surpreendeu? Tinha baixas expectativas e, no fim das contas, gostou. Eu acho que foi o Estamos Bem, da Nina Lacour. Ele foi o meu livro favorito de 2020, né, do ano passado. Foi, nossa, uma leitura incrível, me surpreendeu demais. Ele é um drama YA, com temática LGBTQIA+, e ele me surpreendeu muito, assim, nas nuances que ele tem, nas camadas, sabe, como diz o Paulo Hatz? E eu realmente amei muito esse livro, é uma história maravilhosa, me chocou em alguns momentos, e me emocionou em muitos momentos, personagens são muito profundos, muito bem desenvolvidos, eu amei demais, demais, demais. A Dalila me perguntou, como você começou sua vida de leitor? Qual foi o livro que foi o divisor de águas? Eu comecei minha vida de leitor com Harry Potter, como eu acho que a maioria das pessoas, mas tiveram dois livrinhos que me ajudaram também muito nisso, que me fizeram, assim, pensar, nossa, eu realmente gosto muito de ler, que foram dois da série Vagalume, que foi Zezinho, dono da Porquinha Preta, e Um Leão em Família. Eu realmente percebi que eu gostava muito de ler quando eu lia esses livros, mas também Harry Potter, assim, foi o que me fez ter vontade de ler mais livros, e que eu fui lendo cada um, e eu fui pensando, nossa, realmente, ler é uma coisa que eu amo, e faz muita diferença pra mim, e amo fantasia e tal. Foi em Harry Potter. E o meu xará, o Eduardo Lagares, ele me perguntou, Edu, qual é o seu livro favorito da vida, e por que ele se tornou um favorito pra você? E o meu livro favorito da vida é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Eu acho que esse livro se tornou um favorito, porque ele toca em pontos muito incríveis, assim, da vida, e me fez relembrar da minha infância, sabe? Me fez relembrar de coisas incríveis, e ele me traz uma aura de nostalgia maravilhosa. E é um livro também bem profundo, também um livro dramático, assim, mas, ao mesmo tempo, não é aquele livro que te faz ficar triste, mas que te dá esperanças, que te dá sensações, assim, muito boas. E é um livro que eu comecei a ler ele, assim, sem esperar nada, e, realmente, assim, eu amei demais. Ele até se encaixa na outra pergunta lá, que foi a pergunta da Yasa, minha amiga da faculdade, perguntou um livro que me surpreendeu e tal, e também O Oceano no Fim do Caminho se encaixaria nessa resposta. E vamos demais xará? A Eduarda Ramos me fez duas perguntas. Uma delas foi, o que te anima quando você está pensando em largar tudo? E é uma coisa que é engraçada, porque, assim, normalmente, o que me anima são os meus amigos, sabe? São os inscritos do canal, são os seguidores, o pessoal que acompanha, que comenta, que interage, porque, até mesmo quando eu postei aquele vídeo de desabafo, falando que eu não estava contente com as coisas, como que estava indo no rumo das coisas da minha vida no canal e tudo mais, né? O pessoal foi muito incrível, assim, muito maravilhoso, muito caridoso, e foi lá e comentou, engajou e me deu força, sabe? Eu acho que isso que é o que me ajuda a não desistir, sabe? A pergunta da Gil, maravilhosa, Giovana Ferreira Mendonça, foi Quais livros mudaram significativamente a sua vida? E eu acredito que aqueles dois que eu falei, né? O Zezinho do Andar Porquinha Preta e O Leão em Família, mas também muito a série Harry Potter. É até um pouco vergonhoso, hoje em dia, falar que Harry Potter ajudou a mudar meu caráter, né? Ajudou em muita coisa da minha vida, assim, que mudou a minha vida significativamente, porque a autora, hoje, sabemos que ela não é uma pessoa, assim, que, né, mereça ser tecido de muitos elogios, mas Harry Potter realmente teve um significado muito, muito grande pra mim. A Maria Lúcia Bertolini perguntou Você também lê e-books ou só livros físicos? E sim, eu leio e-books também, eu tenho um Kindle, eu amo ler no Kindle, inclusive, acho muito mais prático, muito mais confortável do que ler no livro físico. Não é pesado, não é difícil de segurar. Eu posso ler deitado, sabe? Posso deitar ali e ficar super de boa, tranquilo, só passando a página, encosto o Kindle ali numa almofada, ó, fico ali, ó, quase dormindo. Eu acho maravilhoso, super prático, incrível. Eu amo ler e-books. A pergunta da Raina, ou Raina, não sei como que pronuncia, Ximenez, foi Você prefere livros únicos ou séries de livros? Pra fantasia, eu prefiro séries. Normalmente, eu prefiro séries de modo geral, porque as séries dão mais tempo pra desenvolver as coisas, sabe? Pelo menos, assim, ao meu ver, dá mais tempo pra gente se apegar aos personagens, se apegar ao enredo, sabe? Pra gente entender mais, de ter tudo bem desenvolvido, bem destrinchado ali, de ter bem explorado o universo e tal. Então, eu normalmente prefiro mais séries. Só que, pra começar séries, assim, eu sou um pouco preguiçoso, devo confessar, ao mesmo tempo. Então, é uma coisa, assim, que é um pouco contraditória. Mas eu acho mesmo que eu prefiro séries do que livros únicos. E a última pergunta, que foi do Evandro Freitas, foi Você prefere série completa pra maratonar logo todos os episódios ou episódios semanais? E é engraçado que isso é uma coisa até que eu tava falando com o meu amigo hoje. A gente tava comentando que a série Shadow and Bone, ela poderia ter sido lançada semanalmente, pra gente ficar surtando ali a cada episódio, sabe? Pra gente ficar fazendo suposições, fazendo teorias a cada episódio, a cada semana, sabe? Eu acho que seria muito legal, assim. Eu acho que eu prefiro esse formato, sabe? Semanal. Mas dependendo da série, se é uma série que eu não ligo muito e tal, que é uma série que eu não tô, assim, esperando tanto quanto eu tava esperando porque eu tava dando bom, aí eu acho que é mais tranquilo ter todos os episódios de uma vez, ver tudo de uma vez. Ufa! Depois dos cachorros latindo o tempo inteiro de eu responder essas perguntas aqui, super rapidinhas, e tá aqui com quase 36 minutos de vídeo bruto, finalmente terminou as perguntas. Eu amei responder, amei as perguntas que vocês fizeram. O Caio que fez muitas perguntas, né? Foi tudo muito maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não esqueçam de me seguir lá na Twitch, no meu Instagram e no meu Twitter, que são arroba luckfishels. E também, é claro, se você ainda não deu like nesse vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utiliza meu link que tá ali embaixo na descrição. Isso vai me ajudar muito, 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 porque eu ganho uma pequena comissão. Isso contribui muito pro meu trabalho aqui no YouTube. E se você quiser contribuir mais ainda com o meu trabalho aqui de criação de conteúdo, você pode apoiar meu projetinho no Catarse, catarse.me barra luckfishels. Pra você saber mais, é só você acessar o link que tá ali embaixo na descrição do vídeo também. E conferir todos os benefícios que os apoiadores têm. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!